Então, a nossa apresentação é sobre Cerdá e a extensão de Barcelona. E durante a nossa apresentação, a gente vai mostrar um pouco como Barcelona era antes da implantação do plano topográfico de Cerdá, o que motivou a implantação do plano topográfico e no que ele consistia. Barcelona é uma cidade medieval com mais de 200 anos de história, e ela não atraía muita atenção política. Então, em consequência disso, ela não recebia investimentos em espaço público. O único espaço considerado público que havia é a Rambla, que atualmente liga a Praça da Cataluña ao Porto Velho e antigamente fazia ligação com o mar. Bom, na primeira metade do século XIX, então, era o auge da Revolução Industrial, e Barcelona ainda tinha um urbanismo medieval. Era rodeada por muralhas, e os terrenos que rodeavam as muralhas pertenciam aos militares, e só poderiam ser usados com fins de agricultura. Então, dessa forma, as indústrias se expandiram para vilareias independentes. Bom, então, junto com a industrialização, veio a deterioração da qualidade de vida urbana, as dúvidas quanto à viabilidade do processo fruto da industrialização, e o conceito de corrente higienista, que era conciliar o progresso com a qualidade de vida. Bom, então, depois disso, a igreja se manifestou dizendo que o progresso estava a dissipar a qualidade de vida, e mais tarde surgiu uma lei na Espanha que desapropriava os bens do clero, ou seja, passava uma cedência desses espaços para a burguesia liberal espanhola, e, como consequência, se dava uso para futuros espaços públicos. Foi então que, mais tarde, o engenheiro urbanista e político catalão Ideufo Serdar elaborou primeiro o Plano Topográfico de Barcelona. Em 1854, foram derrubadas as muralhas, e em 1859 surgiu, igualmente pelas mãos de Serdar, um plano de planejamento urbano extraordinário. Bom, os objetivos do plano elaborado por Serdar era propor um traçado que envolvesse o núcleo antigo de Barcelona, mantendo-o praticamente intacto, aumentar a área total da cidade, permitindo sua expansão além dos limites da antiga muralha, fornecer uma alternativa mais ordenada de ruas e quadras, sem comparação à confusa trama do Centro Histórico de Barcelona. Bom, a base do plano de Serdar consistia em sistema de vias e quarteirões que se poderia estender indefinidamente à medida que a cidade fosse crescendo, uma hierarquia viária, onde pequenas ruas desagam em ruas maiores, que por sua vez desagam em grandes avenidas. A base do plano de Serdar também consistia em reforçar a noção de que quarteirões e vias formam uma estrutura única e interdependente, a casa é o ponto de partida do raciocínio, e os conceitos diretores são a habitação e a circulação. Bom, o plano é composto por uma grelha ortogonal, composta por quarteirões de 113 metros por 113 metros, com vértices cortados, cada um apontando para um ponto cardeal, e ruas de 20 metros de largura, chamadas de quadras abertas. Bom, cada quarteirão tinha um chanfro de 45 graus nas bordas dos prédios, que permitia abrir a circulação para o trânsito, melhorar a visibilidade para as pessoas e veículos. E essa estratégia homogeneiza o sistema viário e melhora o fluxo do tráfego. A malha quadriculada forma um retângulo de 20 por 60 quadros, a malha é dividida em três setores adjacentes, e cada setor se divide em quatro distritos configurados como quadros de 10 por 10 quadros, formando assim 12 distritos. Cada distrito se divide em bairros que agrupam 24 quadros cada um. A altura máxima dos edifícios era 16 metros, o que equivalia a quatro pavimentos na época, o plano contia um mercado a cada 900 metros, um bairro, um parque a cada 1.500 metros, três hospitais, um cemitério e um bosque e 31 igrejas. Bom, a partir do reconhecimento da quadrícula como traçado, propôs-se a formação de ilhas tipo uma inserção tipológica do edifício em um jogo combinatório em L ou em U, como mostra na figura. Bom, o sistema teórico desenvolvido por Serdar distribuía parques, indústrias, comércio e residências de forma equilibrada, sendo que as grandes indústrias seriam localizadas perto dos rios e do mar, e as avenidas principais foram estruturas que coordenam a expansão das quadras. A cidade funciona em torno do duplo conceito, o movimento e o repouso, a importância da quadra e do sistema viário na estrutura da cidade. O plano deve possibilitar a extensão ilimitada da cidade, mantendo a união entre a cidade antiga e a nova zona de extensão. Bom, a rua deve fornecer redes de infraestrutura, que é ter um bom escoamento pluvial e integrar as linhas de trem junto às estradas, permitir o transporte e possibilitar a melhor aeração e iluminação das casas. Sistema de transporte é elemento fundamental para o funcionamento da cidade. Bom, e como dizia Santana em sua citação, cada uma das quadras do plano de Cerdá possuiria, além da vegetação, equipamentos comunitários e, desta forma, seriam criados espaços semipúblicos, fornecendo também ventilação e iluminação aos edifícios. Bom, então, para concluir, o planejamento urbano de Barcelona se destaca pela sua política de implantação de espaço público, política que, junto com outras posturas urbanas, com investimento nos sistemas de transportes públicos e parcerias do setor público com os setores privados nas intervenções urbanas, um modelo de planejamento que representa o resultado de transformações não somente urbanas, mas também de implementação de adequadas políticas sociais e culturais. E, no último slide, deixamos as referências bibliográficas que usamos para fazer o trabalho.